Olá, voltamos aqui com o nosso curso de como se tornar um youtuber. Nesta aula vamos ver como personalizar nosso canal. Então, primeiramente aqui, depois que você criou a sua conta, vamos fazer o login. Aqui no render vídeos, certo? E vou colocar a senha da conta que eu tenho. Ah, mas não é Gmail, Cid, não é Gmail. Essa aqui eu tenho associada a uma outra conta, mas ele dá certo igual, ok? Próximo. Mas é importante que você crie no Gmail, tá? Essa conta eu já tinha criado, então não tem problema nenhum. Mas a partir de agora é importante que você crie no Gmail, como a gente fez antes, eu ensinei você a criar. Então aqui está, tá? Então eu entro aqui, aparece então aqui render vídeos. Aqui nós temos tema, né? O tema escuro, escurece as partes claras da páginas para otimizar a experiência noturna. Então tu pode, olha só que legal, vou fazer já de cara isso aqui, ó. Que bacana. Então se você não quer o fundo branquinho, né? Basta que você ative e desabilite isso aqui, ó. Você habilita ou desabilita isso aqui, tá? Eu já prefiro fundo branco, tá? Fica mais claro, mais visível, mais nítido possível. Mas você pode brincar aqui. Então aqui é o seguinte, ó. Nós temos aqui então, meu canal. Então aqui está o meu canal. Isto aqui é como todo mundo visualiza o meu canal, quando eu entro aqui no render vídeos, tá? Aqui uma imagem aqui de lavoura, que eu mesmo fiz aqui na Ser do Sol. Isso aqui é o meu pai. Então olha só, como é que eu faço para trocar essas imagens daqui? Então basta que você venha aqui e escolha, ó. Aqui na tela de fundo eu vou pegar uma imagem. Eu posso fazer um upload. Ou eu posso, suas fotos. Ele já pega uma galeria das imagens que eu tenho. Ah, não digamos que eu não quisesse a imagem aqui do... Dessa imagem aqui que é meu pai. Que eu gravei ele de manhã, cedinho. Nascer do sol de uma lavoura de soja. Aqui no Rio Grande do Sul. Então digamos que eu quisesse uma outra... Opa, perdão. Eu quero uma outra imagem. Eu posso fazer um upload. Ou eu quero já na galeria que eu já tenho aqui, ó. Eu quero, por exemplo, esta aqui. Tá. Então eu quero esta aqui. Então ele mostra como é que vai ficar se eu for verificar no computador. Se eu for visualizar na televisão. Se eu for visualizar no celular. Eu posso fazer ajuste automático. Quando ele mesmo faz um ajuste sozinho. Tá. Tu pode habilitar a sua opção ou não. Ok. E eu mando selecionar. Olha só. Trocou. Aqui está. Tá. Então aqui eu tenho a logo. Tenho uma imagem. Tenho o dronezinho aqui. Beleza. E agora a fotografia. Tá. A minha imagem do ícone aqui. Se eu vier aqui. Ó. O ícone do seu canal vem de uma conta do Google. Demora alguns minutos. Então se eu entrar aqui, ó. Ele veio pra cá. Tá. Onde eu vou pegar então aqui um logo 3D. Que eu tenho. Concluir. Aí está. Essa imagem de fundo aqui, ó. Essa imagem de fundo. É que eu estou vendo aqui. É do Google. Do Google+. Tá. Ah. Mas já estava sem imagem. Já estava sem imagem aqui. Tá. Não é a imagem que vai ficar na capa. Lá do. Na capa do YouTube. Ok. Tu pode trocar também aqui. Ah. Mas eu quero que fique. Por exemplo, ao contrário. Aqui. Eu quero que fique uma imagem aqui. Esta aqui que eu uso. Tá. Então isso aqui vai ficar dentro aqui do Google+. Isso aqui são informações pessoais. Não é lá do YouTube. Olha. Daí aqui dentro. Você pode trocar nome da... Do seu canal. Render vídeos. Ou coloca o nome que você quiser. Tu pode colocar o apelido. Aqui embaixo o nome como fica. Tá. Nós temos outras informações aqui embaixo. Recorrentes. Nós temos o telefone. E-mail. Sobre a sua formação. O endereço. Sexo masculino. Data que você faz aniversário. Enfim. Então tu pode personalizar essas informações aqui. Ok. Tá. Então pode ver que está certinho. Que tu pode adicionar mais informações ainda. Dados de contato pessoal. Histórico, profissional. Sites, história. Então tu pode ir incrementando mais informações. Ó. Google sobre mim. Sobre você. Não é sobre o seu canal. Ok. Não é. Então eu vou voltar aqui. Vou voltar para o YouTube. Ó. Vou pegar aqui meu canal de novo. Aí está. E essa login aqui eu troquei. Temos que esperar uns minutos. Como ele mesmo disse. Tá. Tem que esperar. Daqui a pouco se eu entrar e sair de novo. Se eu sair e entrar de novo. Vai aparecer. Ok. Mas aqui eu vou voltar de novo para aquela imagem. Que é a imagem própria do meu canal. Tá. Essa imagem aqui em cima de capa. Que é essa imagem. Que é essa imagem aqui. Ok. Cid. Mas é o seguinte. Como é que eu vou saber o tamanho dessa imagem? Olha só. Deixa eu só selecionar aqui para você ver. Olha só. Ok. Essa imagem. Ela tem que ser grande. Tá. Ela tem que ser grande. Tem tamanhos específicos? Tem. Se você for aqui no Google. e colocar aqui ó. E colocar aqui ó. Dimensões. Capa. E YouTube. Tá. Dimensões. Capa. E YouTube. Para mim é bem difícil escrever que eu estou com o microfone bem na minha frente. Aqui eu tenho que desviar meus braços. Então aqui tem olha. Tem até o tamanho já aqui ó. 2.560 por 1.440. Tá. Então uma argura. 2.560 por altura. Tá. Se você pegar a imagem diretamente aqui ó. Vem um monte de tamanhos aqui com medidas. Então você pode fazer isso no Photoshop. Pode fazer isso no Corel. No Illustrator. No InDesign. No Paint. Onde você quiser. Aqui tem até um negocinho. Aqui é Facebook. Tá. Mas não tem segredo ó. Isso aqui você pode só pegar uma imagem grande e colocar aqui atrás. Desde que você cuide o seguinte ó. Os personagens principais que você queira. Que vai ser a sua logomarca. A sua informação. Esteja pequeno na fotografia. Quer ver ó. Como assim Cid? Deixa eu mostrar de novo para você ver. Olha só. Aqui eu tenho o tamanho real da minha arte. Olha como ela é grande. Em relação a personagem e o texto. Como o texto fica no canto ou mais no meio ó. Então escolha. Eu quero mais no canto. Pode ver aqui o que eu fiz ó. Mais no canto. Um pouco mais no meio. Tá. Justamente para que você. Para que corte. Ele corta aqui em cima. Corta aqui embaixo. Tá. Aí não tem problema. Tá. Tem essas aqui também. Que eu havia feito. Ó. Essa aqui. Essa aqui. Tá. Então eu quero que fique essa aqui mesmo. Ó. Que tem informação no meio. Que é a informação que já está aqui. Tá. Ó. Então você consegue ver aqui. Se por acaso estiver cortando aqui na visualização. Para quem for visualizar no computador. Numa televisão. No celular. Se estiver cortando. Vai ter que ajustar. Você não tem o que fazer. Tá. Então selecionar. Ficou aqui. Então quando eu rolo. Está salvando. Espera salvar. Ó. Quando você rola para baixo ou para cima. Pode ver que ele. Aqui ó. Ele não está cortando. Nem em cima. Nem embaixo. E a informação que eu quero está aqui. É isso que deve acontecer. É isso que deve acontecer. Tá. Então é importante você. A gente cuidar isso. Certo. Bom. Aqui é a forma de você personalizar. Tá. E como eu falei. Ainda a gente pode vir aqui. Né. E você. Se quiser. Você. Habilitar o tema aqui mais escuro. Ó. Para ficar com fundo escuro. Olha como é que ficaria. Tá. Legal né. Ok pessoal. Então dessa forma nós trocamos aqui. Nós personalizamos. O nosso canal. Tchau. Tchau.